Olá galera, beleza? Eu sou o Johnny e hoje eu tô gravando pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Junto com o Lucas Fala alguma coisa, Lucas? Alguma coisa Caralho, véi Você é uma sacana mesmo Ih, meu telefone, eu vou ter que botar pra cargar Ih, tá, peraí Tá de boa, Bias aí? Eu vou, eu vou aqui fora Tá, tô aqui de boa Ih, já tem um cavalo aqui Descavelinho Quer dizer, vamos pegar maçã Ah, e ainda a gente jogou fogo na vila Tem dois cavalos aqui, um pra mim e um pra tu É, mas a gente jogou fogo na vila, véi Ô, vou pegar aí, vou pegar mais só Não, 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 pega não, pega não Ele não dropa carne não Não, tem um zumbi aqui, ó Não, de boa, não, mata, eu sou o Naruto É, deixa ele também, pô Não, a vila não pegou fogo não Não? Não, a gente não podia pegar fogo mesmo Sim Aqui não pegou fogo não Vai lá ver, alguma coisa deve ter pegado fogo Tô reconectando aí, filhão Tô reconectando aí, filhão, tô voltando E aí, filhão, tchau É, tchau, tchau, tchau Não, era pra eu falar razengam, véi Razengam Razengam Você tá batendo em mim, ele bateu um zumbi Cadê a espada dele? Eu quero a espada dele Você pegou a espada dele? Não Tu pegou Peguei não Nem eu, a espada dele sumiu Ih, tá amarrado Ih, aqui a vila não pegou o mesmo fogo não Ah, tá pegando fogo aqui, bicho Aqui, ó, aqui tá pegando fogo pelo menos Aqui, ó Tem coisa pegando fogo, tem algumas que não Tem algumas que só o teleto queimou Cadê? Bora treta com o golem Calma aí, viu Ai, ferrou pra mim Caracol, ele me jogou longe já Não sei porquê, nem bati nele Socorro Eu sou um feno Não me confunde Me ajuda Tô indo, mas eu tô Esse golem aqui tentando me jogar pro ar Aqui, ó, tô aqui, ó Golem Peguei um bloco Bate no golem Ô, vamos lá Vamos lá Bora lá na cabana pegar a coisa Socorro, cara O golem tá ali, velho Eu sei, vamos lá na cabana A cabana é pro lado Eu sei, tô tentando É só que dá Toma, tá Caralho, errei Tive que errar, né Tinha que errar, né, Johnny Um momento desse Socorro Nós precisamos de pegar também A coisa também É... Arco flecha Uhum Ai Morri Morri Não, eu vou pegar a barra Pega 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 Eu vou botar Barra game Rully A gente não perder nada Dois arco flecha Outro Outro arco flecha Dois flechas Eu vou lá pegar meu feno Que eu tava pegando feno lá Aquele trigo lá Aqueles blocos de trigo Vem aqueles blocos de trigo Eu vou pescar Vê se é onde é algum peixe Ah, vai lá Vou pegar logo esses blocos de trigo aqui, né Esses bloquinhos de trigo aqui que é brabo Aí eu vou fazer mais pão pra nós Ó, pescar sabe quem? Hum Um golem Pesca mesmo Outro bicho Manda a casa Pegou um peixe bem gigante Pegou um peixe de ferro Cadê ele? Cadê esse bichão, vai? Catinga Essa catinga Ele lá, ele lá Vem, vem pra lá Vem Pesquei, pesquei Hum, pesquei Pescou ele não Pesquei sim, ele tá ali, ó Me empresta a vara Me empresta a vara Me empresta Tu é pescado Vai, moleque A vara que morreu Ai, eu tô de armadura Não, não, não Ele não pode entrar na água Ele é de ferro, ele afunda Então, puxa ele pra água Tenta me pescar Me pesca aí, rapidão Puxa ele pra água Puxou não, ele tá ali fora ainda Me pesca aí, cara É difícil de ele puxar ele pra água? É Ele é de ferro Não foi ainda Cara, me pesca Me pesca, por favor Calma aí Eu soube que eu tô com medo Eu tô tentando empurrar ele, velho Mas ele é o titião, velho Olha, bateu Ai, meu filho Morre, desgraça Galera, quando eu conseguir matar ele aqui Eu já volto Caraca, eu já tô gravando por 5 minutos Ai, toma Toma Tem Roblox, tudo? Não Pera aqui, eu vou pegar a minha espada Ele tá despedaçando minha armadura Carne, então deixa eu pegar o coisa aí Deixa eu me dar minha prastavara aí Calma aí que eu vou pegar a minha espada Vou quebrar ele no meio Vem aqui, eu vou pegar a minha espada Marta, a tua espada não tava contigo? Vou pescar lá Como é que você pega a espada aqui, ó? Opa Aí, peguei a espada, peguei Me dá aí a vara Eu vou pegar a vara dele A espada tá aí, pegou Eu vou levar ele pra longe Porque ele tá aqui por perto Ai, ele tá aqui Eu vou pescar ele Ai, me matou, velho Eu vou pescar ele Ele ainda tá aqui Tá em cima do nosso telhado Filho da peste Corre, corre, corre Eu vou pescar ele pra cá Ah, que isso Eu tomei um tapa Eu vou pescar ele pra longe Vai, corre Ele tá aí Vou puxar ele pra cá Corre, corre Corre aqui, corre Corre, cara Eu vou distrair ele Matei Amém Galera, voltamos já, né? Matei Conseguimos matar Conseguimos matar, né? Ô, se a gente matei E tem A gente O que é que ele grupou ferro, não foi? Foi Aqui, ó Te peguei Foi pescado Peguei um peixe com diamante Eu já te soltei Ó, eu já te soltei Ó, toma aqui ferro, toma aqui ferro Preciso não Tira, preciso sim Peguei um peixe E ainda mais Ele é de diamante E ainda mais ele é de diamante Olha lá, peixão Você anda Ai, ai, ai O peixe anda Soltei Soltei Desgraça Te peguei de novo Olha pra cá Pra tu ver Que tu vai ver Olha aí Vou te pegar Quase, hein? Peguei Ah, não Peguei não Peguei agora Se solta aí Filhão Peguei um peixão Tá preso ainda Ih, mas tem uma galinha Eu joguei um ovo em tudo Cara, eu já te soltei Na tua cabeça Soltei 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 Calma aí Eu vou ver o que é que meu amigo quer aqui Eu já volto, galera Galera, voltei Já vi o que é que meu amigo queria Ele queria Me enfermizar Eu vou pescar Vou ver se o mar tem alguma coisa pra mim Toma Eu vou procurar essa Eu tô pescando aqui Vou pesar madeira Vou pesar madeira Pra fazer uma pra mim É, mas a gente precisa matar aranha de novo Pra não fazer outra vara Peguei um Ai Não veio Pode ser essa madeira Que não pode É, mas a gente tem que fazer vara De novo Pode ser qualquer madeira Mas não tem que fazer vara 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 E depois pegar fio Ah, dois fios Ao ver, eu dormi Eu já entendo Peguei um peixinho Peguei um peixinho Vem, vem, vem Caracol, caracol, caracol Já tem zumbi esqueleto ali Olha Posso ir na mão, mas eu ganho É aquele bicho preto que desaparece Tá o Enderman? É Onde? Tá aqui, aqui Feita a mão do lado aqui, ó Ali do lado do banho ali, ó Onde? Sumiu Onde? Lá do pro lado, o Creeper Eu pesquei Eu pesquei um Errou Vou te pescar Vou pescar o Creeper Não, deixa eu pescar ele Sai, sai, sai Eu ia pescar, tu viu Uma hora que minha flecha foi Tá com fome, tu? Tô procurando areia Tô com muita Eu vou ali Vou lá em casa Vou pegar comida Aqui tem, aqui tem Aqui tem Aqui tem pão e coisa e batata Massa, massa Tem um villager de domino Bora acordar ele Bora, bora, bora bater Não, não Tá aqui, olha Pra me acordar, ó Levanta a rumba Opa, opa, opa Eita, 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 eita Ele gatou O mim matou Ele gatou Ele gatou Ele gatou Ih, tem aranha por aqui Achei uma aranha Me, me, me Ai, velho, me ajuda aqui Aranha zumbi, aranha zumbi Aranha zumbi Ai, aranha aqui Vem, cara Tu não precisa de Precisa de teia de aranha Matei Pronto, já dá pra tu fazer outra Travar Vou pescar um zumbi Ih, pesquei um verdinho Eu não vou deixar, tá? O que? Porque eu e o meu zumbi O que é o nome do teu irmão? Bernardo Tô mandando Vou fazendo várias barreiras Tchau, 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 tchau Eu vou pescar esse esqueleto aí pra cima Depois quando vocês quiserem Também eu não vou deixar Vai sim Vai sim Porque não é só teu não É minha mãe que manda É minha mãe que manda, né? Tu Aqui tem uma flecha Peguei uma flecha aqui Me ajuda aqui, velho Eu vou morrer Matei Peguei uma flecha velha Eu pesquei aqui um zumbi Opa Eu sou um naruto Ele entrou uma raza engana De enganazinha Te peguei Olha a sequência da pesca-pesca A sequência que ele tá sendo pescado A sequência que eu não vou parar de pescar ele Ai, veio o Enderman Enderman Enderman, socorro Enderman Enderman Socorro Socorro Enderman Socorro Enderman Ele tá contra eu aqui também Vou morrer Morri Vou dormir Caraca, eu tenho doido aqui contra mim Matei Dorme Não me puxou? Tava lutando, filho Amei E vou fazer um comandinho aqui Pra galera ver Como é que eu sou sacana Não é nem criativo É Pegar uma santa dourada Barra é o que mesmo? Give Arroba P Eu vou fazer um portal do Ender aqui Ender Isso Ai, que bonita você Portal Não me bate por favor Não me bate por favor Bora fazer um portal do Ender, filho Vai pro Ender Galera, viu que nem criativo eu usei Vou fazer um portal do Ender Vou fazer uma flecha pra mim Arco e flecha Tem que ter mais Aqui, olha Não, dá pra fazer só uma vara de pesca Vou botar aqui no baú Tá me ficando Ixi, agora tem que pedir olho do Ender Barra É só uma Pegar um montão Então não vai comer não, cara Eu vou comer agora Eu tinha comido Arroba E Ai, vai em 20 logo 20 2 Não É 20 Ó o portalzinho aqui Ok, como é que você faz Como é que você faz Vou fazer aqui pra sear Não assim não, cara Primeiro você tem que fazer Um stick Que você vai refinar aqui Vai fazer stick Aí você vai fazer assim É perfeito Pronto, uma vara É só você pegar ela Ai, quer ir pro Ender Quer ir pro Ender Ou o Lucas Pega aí Ai Vou fazer aqui Fazer muito Tá com dor de ouvir Olha aqui 20 Ó, 2 packs 2 packs de pão Cara, eu tenho 2 packs aqui De prego Olha aqui De prego Olha aqui Mais uma corda Pronto, agora eu vou Eu já afirmo Eu tenho corda Matei Matei Uma coisa Aqui Ó, aquele bagulho preto Aqui Ó, vem pro Ender Cara Bora lá pro Ender Bora matar o Dragão do Ender Bora, bora pro Ender Caraca, não tô conseguindo pegar minha bota Meu escudo Pega teu escudo e maçã Filho 2 packs de maçã Tá com 60 maçã dourada Só? Uhum Tá com 64 Comigo 4 maçã Caraca, tu desarruma tudo Arruma isso daqui Tu vem desarrumando Já tô com teu escudo aqui Eu vou te dar já Toma aí Toma aí Bota Vou ver no cons Quer olha o Ender Tem um site Não, tô de boa Cara, não bota madeira aqui Deixa madeira ali Cara, para de botar coisa aí, por favor Aqui das cordas Madeira Vou ficar com a vara de peixe Caraca, eu tô tentando arrumar Tu vem barrançando Vai ficar com a vara de peixe Olha o Ender, meu Deixa aqui Eu levo Deixa aí Deixa aqui Aqui Então aí, o teu escudão aí Teu escudo aqui, cara Me chama Escudinho ali Bora, filho Bora Tá vendo que o portal já tem ataque na frente? Não é não Equipa, na hora que o Ender Grago mandar aqueles bagulhete lá dele Como é que você faz o bagulhete também? O que é que eu faço? É Bora Sou Naruto Tchá, tchá, tchá Marvaná, tá o dragão do Ender Do Ender Também Era para a gente ter trazido o bloco Era para a gente ter pegado o peixe de cabeça ou não? Não, pera aí Vou fazer um comando aqui Vou fazer um comando aqui que eu vou pegar 604 bloco Give Arroba P Tenta pegar flecha também Flecha Eu não sei como é que escreve Eu sei o que é que tem flecha Deixa eu lembrar o que Era qual mesmo o negócio? Era bloco, né? Vou botar Bedrock Bedrock Eu vou botar 64 64 bedrock Bedrock Vem, calma aí Só agacha antes de inventar Que você não sei cair Um abismo Já tá vendo, né? O barrinho Ele tá por aqui já Você escutou o arrosnado dele? Eu escutei Cuidado, hein, cara Tá agachado, não tá, né? Agachado De bolas Ó, a gente tinha que vir com uma abóbora também Pra que? Pra gente evitar o olho após o Endermin Marra, tá de boa, tá de boa Tamo de boa aqui também? Fazendo uma ponte aqui Ih, velho Fica a rocha matriz Bedrock Tá vendo, né? Já essa barrinha aqui Dragão Ender Dragão Ender É ele, cara É ele Cadê ele? Cadê ele? Hum, a gente tem que ter arco E agora? Cadê ele? Cadê ele? Ferrou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai Ai, tá lançando Ai, ai, ai Tá com o bafo dele aqui Tá fedendo Me ajuda aqui, cara Tem um Ender Desgraça, velho Desgraça, velho Desgraça Eu tenho que comer maçã Matei um Vou tentar jogar lá em cima Isso acerta, acerta, acerta Errei Ah, não cai pra fora do mundo Tô sozinha Vou ter que ir no criativo aqui Galerinha, foi Mas eu tive que entrar no criativo Se não morreria E também, velho Eu comer que eu ia pegar um arco e flecha Eu vou ter que fazer um arco e flecha aqui Eu vou ter que pegar um arco e flecha agora Pegar logo dois arco e flecha aqui Mais flecha Pegar um arco e flecha pra ser também, tá? Dragão 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 De graça Ah, tá aí pra fora do mundo Eu morri logo também Tô, tô logo nisso, velho Que ia ser eu ou a gente lutar sem arco e flecha E daí? Tá aí, cara Eu brilho E flecha? Tá aí também Cadê dragão? Dragão Vou comer já Minha maçã aqui Pode vir, babaca A gente só tem que Não, não é pra acertar ele não É pra destruir aquela Errei Ai, veio o bafo dele Ai, eu acertei uma flecha nele Vai demorar muito ainda O bafo dele é frede A gente tá morrendo Entra aí de novo já Vou te teletransportar mais rápido Calma, calma Calma, calma Não me traga Sai daí Aí eu bafo dele Destruí um Caraca, até o Zender A gente não tá aguentando esse bafo Aqui, ó Aquele ali é fácil É possível que tu errou uma flecha fácil assim, Lucas Ai, não Ai, ali tem grade Aqui tem grade Ferrou Ah, não vou ter que ir no criativo Quebrar Estourar esse bagulho aqui Tá bom Tá bom Só estoura esse bagulho aqui Nem importa o dragão Estoura esse bagulho aqui Estoura Estourou tudo já Agora bora descer Tem não, já estourei Tem mais um Ah, tem mais um Está estourando Bora Calma, calma Não, tira não Tira não Calma, calma Calma que eu vou descer Não tira não Pô Não, nem vi Estou morrendo Ai, desgraçado Não Tomei um susto Me puxa, me puxa Eu ia te puxar Tá aí, tu morreu Tu deixou a porta de casa aberta Lucas Lucas, tu deixou a porta de casa aberta Lucas, tu deixou a porta de casa aberta Não acredito Lucas Ganhei dois cérebros Um Mojo Vou ver como é que está a minha mão madura Bora, vem Dessa vez fecha a porta Pelo amor de Deus Agacha, agacha para se defender Agora toma A flecha dele é coisa, cara A flecha dele vai bater aí Sempre aí no meio Agacha, cara Então está agachado, agacha Também, bora Onde está aqui com inteirinha, bora Vai ter que destruir aquele bagulho de novo Não Agora só o dragão Mas vai matar o dragão de a flecha? Não, a gente pode Não, eu tenho flecha aqui Eu boto minha flecha no inventário Caralho, também Olha o bafo do dragão Já sai do bafo do dragão, porra O bafo dele pega Sai de pra caralho Ai, ai, ai Jovem mais um bafo Sai Ai, Jovem mais um bafo Sai, bafo Ai, Jovem mais Está tentando pegar de craído Não é desgraça Ai, velho Não jogou para longe Ai, dá para estar com o escudo Velho, estou tentando acertar ele com a flecha Na hora que ele sai, ele vai tomar um na cara Não dá, velho Tem que esperar Ai, acertei Caracolinho, o jogo é longe Ai, está sendo combado aqui Cadê ele? Ele está aqui, ele está aqui Eu morri Não, 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 não Tu deixou a porta de casa mesmo? Não, não Eu vou dormir Morri, caridão Mami, eu vou não estar até o fim Vim, vim, vim Vim, vim Tá de dia já, dormi Eu vou não estar até o fim Galera, vou dar um pause aqui Galera, estou aqui Atacando esse dragão aqui já Eita, vem, 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 vem Bora, Lucas, bora Ah, você está detendo o zê, meu menino Vou tentar pegar ele marcado Cadê ele? Ai, ele lançou o barco Matei, matei Caraca, eu vou ter que comer mais uma manchã Ele lançou o barco Num lugar que eu tenho que ir para atacar Ai, fui lançar para longe Cadê ele? Tentou me acertar com mais um barco Ele está longe Está pergurzado Cheio Matei Eu matei Eu vendeu uma credida a mim Mude o XP agora XP Venha Olha aí Moleque, 60 de XP na cred 62, ah não Ah, tem mais lá no outro mundo mesmo Ai, eu estou morrendo para o barco Não me pegou agora não Embaixo dele Entra 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 Zeramos, pô Zeramos Esse foi o vídeo Aí, zerando Demorou 32 segundos, cara Nossa, só para zerar Ah, quero pular esse final Pula, menino Pula Não, pode pegar teu XP Cadê o XP? Cadê o XP? Cadê o XP? Cadê o XP? Desgraçado! Creep Olha aí Eu estou com 5 olhos do Enderman Deus não resgota a culpa toda Estou com 5 olhos do Enderman Oh, cadê o meu XP? Estou com 7 Não sei não Oi, Tata Oh, tem como entrar lá e tentar comprar de novo? Não, até tem, mas eu não sei fazer essas pérolas aí Aqui tem Uma lanha Aqui, aqui está o XP, olha Oh, aqui está Aqui está o XP, vem pegar logo esse XP Não vai querer o XP, não O XP está aqui Cadê tudo? Olha aí para o outro lado Está ali na frente Quanto o XP está? 17? Não vai levar as formigas aqui Então está, né, galera? Galera, esse foi o vídeo Então, espero que vocês tenham curtido Então, falou Fui Fui Tchau Já fui